Um homem transtornado, que desejava uma mulher que não poderia ter. Rodrigo queria ser mais do que vizinho de Jaqueline, mas ela era casada, estava grávida e já era mãe de um menino de quase um ano de idade. Primeiro ele falou que deu um surto, aí depois ele falou que ia ter um caso com ela. Mas o que o delegado falou assim, deixou bem claro, ele tentou atacar sua esposa e ela deve ter ragido, enfim. E aí ele cometeu essa barbaridade. Segundo a polícia, Rodrigo confessou que tirou a vida dela do filho e depois colocou fogo na casa. A cara é muito difícil, né? Porque a gente morava aqui há mais de um ano, minha família estava se formando e ver tudo isso aqui destruído e saber que os dois estavam aí dentro. Josiel ainda parece não acreditar no que aconteceu. Só Deus para ajudar mesmo, dar força, dar sequência, sem eles agora. O irmão de Josiel foi a primeira pessoa da família a chegar na casa em chamas. Os bombeiros controlavam o incêndio, mas ainda não sabiam que Jaqueline e o bebê estavam lá dentro. Ficava só falando, né? Que tinha tentado apagar o fogo com os outros. Só isso que ele falava, né? Falava assim, não, a gente tentou apagar o fogo, mas não conseguimos. O que mais impressionou a família foi a frieza do vizinho assassino. Enquanto os bombeiros estavam aqui, combatendo o incêndio, ele ajudava a consolar o homem que tinha acabado de perder o filho e a esposa grávida. Os próprios policiais, eles perguntaram para o meu irmão, os vizinhos, né? Quem é o vizinho que morava lá. Aí meu irmão viu ele e chamou, né? Aí ele foi lá, o tratamento policial. Aí foi onde o policial começou já a desconfiar dele, né? O comportamento do vizinho nunca havia despertado desconfiança. O vizinho morava aqui na frente. Aqui do lado, vizinho de porta. Vizinho de porta, isso. E ele morava aqui? Morava aí com a esposa dele e o enteado. E como eles eram? Como ele era, especialmente ele, assim, o comportamento dele no dia a dia? Ele era um cara muito fechado, né? Assim como toda a família dele, mas um cara sempre de cabeça baixa. Não olhava assim na cara da gente, né? O caso está sendo investigado pelo DHPP. Rodrigo foi levado para a delegacia no mesmo dia e teve a prisão temporária de 30 dias decretada pela justiça. Cara, eu espero que ele pague pelo crime dele e que ele nunca mais sai de lá, cara. Nunca mais, de verdade. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.